Música A jornalista Aline Leonhardt, produtora e apresentadora do programa Vale Agrícola, foi homenageada pelo parlamento catarinense. Moradora do Alto Vale do Itajaí, ela é filha de agricultores e há quatro anos começou a usar o Youtube e outras redes sociais para mostrar um pouco do dia a dia de quem vive da agricultura. O Vale Agrícola surgiu com a ideia de retratar justamente a realidade da nossa agricultura porque a agricultura de Santa Catarina é diferente da agricultura do Brasil. Ela é formada principalmente por pequenos produtores que em pequenas áreas de terra conseguem criar seus filhos, conseguem se sustentar e pensar adiante. Então o programa registra essa simplicidade da agricultura desde as histórias dos nossos antepassados que colonizaram a região, que tiveram muita dificuldade, até o que a gente pode falar de tecnologia que temos mais de ponta, como eu citei. Hoje a gente fala da carroça, a gente conta a história da carroça, do carro de boi e a gente fala do trator, da tecnologia 5G que já está presente na agricultura de precisão. Então o programa tem essa mistura dos sabores, das histórias, das culturas do povo, principalmente de Santa Catarina. Atualmente o programa Vale Agrícola é sucesso de público, com milhares de seguidores e milhões de visualizações. Transmitido semanalmente pela TV Brasil, o programa recebeu o prêmio de mais admirado da imprensa do agronegócio na categoria Canal Digital. A repercussão e visibilidade que a agricultura catarinense ganhou com o programa foi uma das justificativas para a moção de aplauso oferecida pela Assembleia Legislativa. A cerimônia de entrega foi realizada na sala da presidência do parlamento, com a presença também do pai e da mãe de Aline. A homenagem foi proposta pelo deputado Milton Obos e aprovada pelos demais parlamentares. A gente está muito feliz, além da Aline ser lá do nosso Alto Vale, da cidade de Aurora, filha de agricultores, amigos nossos. Ela mostrou, através das histórias dos nossos agricultores catarinenses, ela conseguiu encantar o Brasil inteiro. Então ela ganhou esse prêmio nacional, como o canal digital mais admirado do agronegócio brasileiro, com o programa Vale Agrícola, que ela faz todas as semanas, e que é o único programa também que passa em TV no Brasil. E o nosso estado tem essa diversidade da pequena agricultura familiar, e que é uma pujança fantástica, e que tem uma história muito linda. E a Aline conta isso. E por isso a nossa homenagem com essa moção que fizemos, para até incentivá-la mais nesse trabalho tão bonito que ela faz. Olha, eu fiquei extremamente emocionada, porque há 10 anos atrás eu estava trabalhando lá na roça, trabalhando por dia, ganhando um pouquinho só, e hoje receber um prêmio nacional, receber esse reconhecimento da Assembleia Legislativa, parece muito melhor do que qualquer sonho que eu poderia ter.